Silent Assassin 80S da Shimano Cara, essa isca é sensacional Pelo tanto de marcas, vocês já imaginam a produtividade que eu tive com ela, né? É a única que eu vi na vida Na verdade eu já tenho até a 99F Que nós gravamos aqui no canal Essa daqui é 80S, né? S de sinking, ela afunda Detalhe aqui de acabamento muito bonito na cara dela Tudo perfeito aqui Um holográfico mais na traseira, um perolado aqui Então, muitos detalhes interessantes Dá uma olhadinha no formato da barbela dela, bem triangular Certo? O único ponto que eu não gosto muito É esse pitão muito próximo da cabeça, né? Dificulta se você for usar a garateia Dificulta se você for usar uma garateia maior Ou no caso do anzol Se for só um pouquinho maior Ele já prenderia aqui na barbela, né? Esse daqui até alcança Mas só na pontinha Na prática ele não vai grudar aí não O olhinho já está arranhado de peixe aqui Está quase arrancando esse papel alumínio aqui Que eles colocaram Mas está aí É uma isquinha bem interessante Então vamos conhecer agora os nados dela Então a primeira coisa Vocês já sabem, né? A primeira coisa no vídeo é fazer o quê? Exatamente Se inscrever, compartilhar Mandar para o seu amiguinho Para ele não ficar sem essa informação aqui do vídeo Curtir Comentar E agora escute o rato O rato é cilíndrico Certo? Ele é silenciado na frente O contrário das dials, né? Geralmente Pelo menos a TD Ela é silenciada atrás Aqui ela faz barulho Atrás é silenciada na frente Silenciada Soltou Ah, ainda tem uma diferença É magnético Certo? Ó Aqui grudou Ele não cai, ó Agora eu vou bater Ele vai cair, ó Certo? Ó Ou ele tem uma mola Ó Bom, está escrito aqui, ó ARC Se for um sistema de mola Eu vou deixar para vocês aí Imagem do sistema Vou tentar achar a imagem do sistema internamente E vou mostrar para vocês Certo? Vamos para a água aqui, ó Ela é cinque Então Tem que afundar E está afundando aí Não é um afundamento muito rápido Mas Você consegue Contar aí A profundidade A velocidade De afundamento, né? Quantos segundos? Acho que ela está levando Cinco ou seis segundos Para Chegar no fundo da piscina, né? Bom, você olha aí na 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 contagem Você vai saber certinho Mas É um afundamento relativamente lento Nada errático Perfeito Ela é pesadinha para o tamanho dela Então É bem interessante Porque a gente consegue Fazer arremessos mais longos Ou extrair o máximo De uma varinha proporcional a ela Como por exemplo Essa daqui Que é uma varinha de 12 libras Então eu consigo ir No limite E o que facilita Muito Fazer arremessos de precisão Né? O trabalho também Com a varinha de 12 libras Está Bastante proporcional Vou fazer recolhimento contínuo aqui agora Primeiro lento E ela vai nadar muito bem Vou aumentar só um pouquinho Agora a velocidade E aí É mais difícil de mostrar Vou tentar recolher rápido Para ver se ela tem estabilidade Olha Até que tem estabilidade Eu veio ali o tempo todo Querendo perder ou nada Mas Olha lá Vai dar uma capotadinha Cavitou Mas vai Né? Não vai dar para você fazer Um negócio super rápido Não Mas Ela Ela ainda trabalhou Ainda aguentou Alguma velocidade Aí Né? Um pouco acima da média Vamos dizer assim E Para finalizar Morte súbita Aí ó Que beleza A vibração é bem forte Tá? Bem forte Forte a vibração dela Né? Inclusive você pode fazer Ah Vai pescar em três marias Que é muito comum fazer isso Né? Nas represas de água cristalina Aí do sudeste Você enxergar o ninho do tucunaré Deixa ela descer em cima Deixar ela cair Ó Como o tucunaré Não tem mão Ele é obrigado Para pegar com a boca Para tirar do ninho E aí você fisga ele Né? Você não pode dormir no ponto Hein? Então deixa aí nos comentários O que você achou Um abraço E até a próxima isca E aí